. Olá, bem-vindos a hoje em resolução de 4.3. Hoje vai resolver o exercício 4, do parágrafo 16.7, que é a primeira edição do vídeo do Thomas. Hoje espero que o exercício 1, que eles vão usar, entre os perfis do Teorema de Stokes, para calcular o fluxo desse câmbio, que é o pôr fx e yz, que ele desaforna ao longo de c. Esse pode ser o triângulo limitado pelo plano. É a fuga limitada por esse triângulo, que é a interseção do plano, do primeiro octante. Você pega esse triângulo e você vai para o lado dele. É isso, e aí o seu triângulo é você. Certo? Certo? Bom, vou dar um tempinho para você resolver e eu volto em cima. Olá, espero que você tenha conseguido. Eu vou apresentar uma solução. Bom, a solução é a seguinte. A primeira coisa que você tem que fazer é interpretar o que você está te dizendo. Você pode olhar para você fazer isso aqui, como interpretar essa região aqui, esse plano, como gráfico de função. Que função? Uma função definível no meio d, aqui, no plano j e y, e definido de d em n, certo? Hoje, esse plano tem um gráfico, essa região aqui, certo? Bom, daí, para a gente não usar o treino de escocos, basta a gente achar uma paralisação e usar as formas, certo? Bom, vamos lá. Vamos ver a região d. A região d pode ser descrita da seguinte forma. D é igual aos pontos de n2. Os pontos de n2. Os pontos de n2. Está escrito. O x vale de zero. Certo? Continuando. E o y vai variar de que forma? O y vai variar de zero até 1 menos x. Porque não precisa ser escrito pelo plano x, porque x mais y. Mais igual a 1. Para z igual a zero, você obtém y igual a 1 x. Daí, você conclui o resultado. Bom, vamos lá. Então, nossa região d é esse campo, certo? Então, vamos lá. As coisas que a gente viu que eu não falei anteriormente. A f você pega uma função definida de d. Uma pretenda de 2. Que vai em r. Definida de que forma? f de x, y. É igual a... Aquele plano. É só você pegar z igual a f de x, y. Então, vai ficar 1 menos x menos y. 1 menos x menos y. Correto? Então, aí. O que vai acontecer? Bom, você já sabe que o elemento de área, já que a gente pode parametrizar usando o gráfico de divisão, que tem algumas pontas para isso. Então, o nosso elemento de área da decisão vai ser quem? Vai ser a raiz de 1 mais fx quadrado mais f y quadrado. Decido é isso. Por quê? Porque o normal do superfície, o nosso elemento, vai ser menos fx menos f y. Exatamente a norma dele. Só que a gente tem que normalizar essa. Então, vai ser esse cara dividido pelo nome desse cara. Mas quem é a norma desse? Qual o ângulo das elevadas parciais? fx vai igual a menos 1? Menos 1 menos 1? Não. Normalmente. Esse cara vai dar 1. 1, raiz de 3. É a norma dele. Certo? Então, vai ficar raiz de 3. 2x, 3. Ok? Então, nós pegamos esse monômulo, como fizemos aqui, sobre a norma, né? 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3. E, claro, 1 sobre raiz de 3. Vezes 1, 1, 1. Que é o nosso monômulo. Se você olhar para o plano, é claro que você consegue identificar o seguinte. Que como você tem o monômulo dessa forma, mais ou menos assim o desenho, você tem que o vetor vai ser mais ou menos aqui. Pois esse ponto pertence ao plano. x mais y mais z. Igual um. Certo? E ele vai ser exatamente o que vai ficar com normalidade. Certo? Por isso é uma monômulo. Certo? Porque eu tenho uma estrutura. Certo? Certo? Bom, daí, vai para a gente não tomar o rotacional. Quem vai tomar o rotacional? O rotacional, da nossa F, vai ser igual. Vai ser igual. I, derivado da fração a x. J, derivado da fração a y. K, derivado da fração a z. Correto? de quem? xy ao quadrado mais z ao quadrado, mais, ou, x ao quadrado mais z ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado. Algumas entendimentos aqui são o seguinte. Na primeira coordenada, você vai obter essa derivada, a derivada de y, em relação a esse K, que vai dar 2y. Menos a derivada de z em relação a esse K. Menos 2y. C. Agora, a segunda entrada, a gente pega menos essa, ou, essa aqui, menos essa. Então, vai ficar, esse K, derivado da fração a z, que dá y ao quadrado, zero, né? Mais 2z, menos 2x. Certo? E, novamente, na última coordenada, pega esse aqui, derivado da fração a x, vai ficar 2y, menos, 2x, menos 2y. Então, vamos funcionar isso aqui. Agora, quando você fizer, usar o treinador de Stokes, vamos lá, apagar essa parte aqui. a integral sobre C, F, que se calar por T, de S, é igual, a integral dupla, na superfície, certo? de quem? do rotacional, de F, com o x1, dos dois vetores que eu já tenho, já sei quem são, menos o x. Bom, os resultados anteriores, a gente consegue dizer, que esse, a gente vai integrar, né? o que a gente fez anteriormente, em D, vai gerar um D, do rotacional da F, vezes o normal, que é quem? um, um, sobre raiz de 3, vezes raiz de 3, vezes raiz de 3, por exemplo, a integral de 2, que é um D, do rotacional da F, normal da F, um, um, sobre raiz de 3, vezes raiz de 3, que é raiz de 3, dx, dy, correto? Bom, raiz de 3, vou cancelar aqui, correto? Então, essa integral, de circulação, vai ser o seguinte, a integral, em D, uma região que a gente já descreveu, desse produto, mas quem vai dar esse produto? Esse produto interno. Como você transforma em 1, basta somar, as entradas, do vetor, do rotacional, que a gente achou que são, que é, 2y, menos 2z, mais 2z, menos 2x, mais 2x, menos 2y. Caramba! O que vai dar isso aqui? O y vai cancelar, o x vai cancelar, e o z vai cancelar, então deu zero. então esse aqui, igual a integral, zero, em vez, zero, e deixe isso aí, que é igual a zero. Bom, a circulação do zero, o que a gente fez? Só, simplesmente, aplicou o treino dos toques. Bom, espero que vocês tenham entendido, e até a próxima.